Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou hoje em São Paulo da abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2017. Durante a abertura do encontro, que reúne executivos de diversos países, o presidente Michel Temer garantiu o empenho do governo na aprovação das reformas importantes para o Brasil. Encontram um governo determinado a completar reformas que estão transformando o país. E que estão abrindo novas oportunidades para todos. Eu quero, meus senhores e minhas senhoras, eu quero transmitir uma mensagem clara. Nosso governo devolveu ao Brasil o caminho do desenvolvimento. E desse caminho nós não nos afastaremos. Não permitiremos, e verificaram os senhores e as senhoras, pelas palavras aqui ditas, que houve momentos de medidas simplesmente populistas. Nós não permitiremos que voltem a colocar em risco o presente e o futuro dos brasileiros. Nosso compromisso com o país é inquebrantável. Durante o Fórum, o ministro do Planejamento fez um balanço dos últimos 12 meses da economia. E disse que essa é a hora certa para se investir no país. Nos últimos 12 meses nós fizemos uma enorme transição no Brasil. Saímos de uma inflação que já ultrapassava os 10% ao ano. Tivemos o crescimento do investimento externo no Brasil. Nós agora, neste mês, acumulamos 86 bilhões de reais de investimentos externos no Brasil nos últimos 12 meses. É um recorde. Também temos feito recorde na produção de óleo, na produção agrícola, nas exportações. Recuperamos a nossa balança comercial. Tivemos, nos últimos dois meses, saldo em transações correntes, não apenas na balança comercial, mas saldo em transações correntes. Os investidores nacionais e internacionais reafirmam a sua confiança no Brasil. E não há momento mais adequado para estar no Brasil, porque nós estamos no momento do início de um novo e longo ciclo de crescimento que o Brasil presenciará. E a hora correta, a hora certa para investir, não é quando você está no pico. É quando você está começando a subir o pico. E esse momento é agora. Estar no Brasil agora é a decisão correta. E ontem foi dia de mais um debate sobre a reforma da Previdência, desta vez realizado pela revista Exame em São Paulo. O repórter João Pedro Neto acompanhou. No debate promovido em São Paulo por uma revista de circulação nacional, o ministro da Fazenda defendeu mais uma vez a aprovação do texto que tramita no Congresso Nacional. Henrique Meirelles disse que o momento de o país fazer uma reforma previdenciária é agora, o que vai garantir a sustentabilidade do sistema. E assegurar que as pessoas vão receber a aposentadoria e trazer impactos positivos para a economia do país. Temos trabalhado nisso intensamente durante já vários meses. Reuniões, fizemos reuniões com grupos de parlamentares, 50, 60, 80 reuniões, durando aí 5, 6 horas. E acredito que tem uma relativa segurança de que hoje está entendido de que o Brasil de fato precisa reformar a sua economia para crescer, gerar empregos. Já este ano a inflação continuar a cair e a taxa de juros continuar a cair. Nas contas do governo, os ajustes feitos pelo Congresso Nacional em cima da proposta original enviada pelo governo, preservam cerca de 75% da economia inicialmente prevista. Isso vai representar cerca de 600 bilhões de reais de economia aos cofres públicos em 10 anos. Entre os ajustes feitos no Congresso Nacional, há definição de uma idade mínima de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres para o acesso à aposentadoria, com um mínimo de 25 anos de contribuição nos dois casos. O texto também prevê agora um período de transição de cerca de 20 anos e condições especiais de aposentadoria, em alguns casos, como para os trabalhadores rurais. O secretário da Previdência do Ministério da Fazenda afirmou que as alterações feitas na Câmara preservam e beneficiam as camadas menos favorecidas da sociedade. A mera expectativa da aprovação de uma reforma da Previdência melhora indicadores econômicos. E aí a moeda nacional se valoriza, a expectativa de inflação cai, de desemprego cai, de crescimento econômico cai, juros caem. Isso acaba virando um ambiente mais propício à geração de emprego, que é o principal. E fica gerando também um ambiente mais propício a uma inflação mais baixa. E aí, em função disso, a própria manutenção do poder de compra das pessoas aumenta. Para esse especialista do IBGE, que também participou do debate, a reforma é uma necessidade. E se justifica porque o perfil da população brasileira está mudando. A Previdência foi montada, começou lá na década de 20, foi avançando e tal, numa época que as condições demográficas eram completamente diferentes. Então, assim, com as mudanças que já aconteceram e com as mudanças que vão acontecer, que estão contratadas, porque, assim, não tem possibilidade de não ter envelhecimento. O envelhecimento é inevitável. O que se discute é se vai envelhecer muito, pouco, mas o que vai ter envelhecimento, vai. E a Previdência, evidentemente, tem que se adaptar a essa nova realidade demográfica. A proposta de emenda à Constituição tramita no Congresso Nacional. Ela foi aprovada na Comissão Especial que analisa o assunto e está pronta para ser votada no plenário da Câmara dos Deputados. Precisa ser aprovada em dois turnos antes de seguir para o Senado. Foi confirmada a concessão dos aeroportos internacionais de Porto Alegre, Salvador, Florianópolis e Fortaleza. O leilão desses quatro aeroportos, realizado em março deste ano, arrecadou 3 bilhões e 700 milhões de reais. As empresas vencedoras vão ter que ampliar e construir novos terminais, pátios de aeronaves e pistas de pouso e decolagem. A ideia é melhorar os serviços para os usuários. O assunto agora é educação. Termina amanhã o prazo para os estudantes concluírem o processo de renovação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil. Até agora, mais de 80% dos alunos finalizaram o aditamento do FIES. Para todos os detalhes, basta acessar o site fiesseleção.mec.gov.br. Nós ficamos por aqui e voltaremos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. E você pode acompanhar as novidades também nas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho